Mas agora eu quero voltar, eu quero voltar com aquele acidente da L2 Sul, hein? Eu quero voltar com as imagens da L2 Sul. Agora na hora do almoço, você vê aí, ó, um carro em chamas, na altura da 409 Sul. Esse carro completamente aí destruído, pegando fogo. Trânsito foi desviado no local, o corpo de bombeiro chegou também na região da L2 Sul. Tem imagem ao vivo da nossa equipe? Já tem equipe nossa no local? Tá aí, ó. Ah, na Record é assim, meu povo. Deslocamento imediato. São 12 horas e 47 minutos, você vê um carro em chamas. É que agora, claro, o incêndio foi controlado. Dá pra perceber que o incêndio foi controlado pelo corpo de bombeiro. Rapaz, tem até o cara correndo ali do lado, hein? Fazendo aquele culpa aí do dia. E olha aí, ó, o carro completamente destruído. A nossa equipe de reportagem. Depois pode passar pra mim quem tá no local, o Ricardinho Rocha? Que isso, o Ricardinho Rocha tá aí acompanhando as imagens, mostrando o que aconteceu. Olha, a princípio não há ferido. A gente não tem informação. É o Ricard do Lima, né? O Ricard do Lima que tá no local. A gente tá mostrando aí o carro completamente incendiado. Não dá pra saber ainda o que teria acontecido. Se tem um motorista, o dono do veículo. Capô tá levantado. O capô tá levantado muito provavelmente. A gente tá mostrando ao vivo essa imagem. Algum tipo de explosão aconteceu aí no motor. Olha só. Pois é, tentaram apagar esse incêndio levantando o capô. Dá pra perceber. Mas, ó, parabéns ao corpo de bombeiros também, viu? Parabéns ao corpo de bombeiros. Que conseguiu agir rápido, rapidamente. Conteve as chamas. E aí, do lado esquerdo, são imagens recuperadas no momento em que o corpo de bombeiros chegou ao local. E lá do direito é ao vivo, olha só. O corpo de bombeiros ali trabalhando, né? Lado esquerdo, o momento que eles chegaram pra conter as chamas. O pessoal mandando, sempre participando. Nossos telespectadores do Balanço Geral mandando várias imagens. E do lado direito, o nosso motolink Ricardo Lima. Mostrando aí, você que tá chegando agora, 12 horas, 48 minutinhos. Há pouco, hein? Há pouco, um carro incendiado na 409 Sul. 408 barra 409 Sul. Ele parou o carro. Eu acredito que foi algum tipo de problema mecânico, tá? Porque ele colocou o carro no acostamento. Capô, levantado, você vê... Olha só que impressionante. Olha a força das chamas, gente. Olha a altura desse fogo. Ônibus passando, muitos carros. É uma região ali que tem várias escolas. Ainda bem que estamos em período de férias. Mas também temos que parabenizar o corpo de bombeiros, hein? Chegaram imediatamente. A gente trouxe a informação. O incêndio foi contido. E você vê aí na direita, ao vivo, nosso querido Ricardo Lima. Nosso motolink no local da informação, no endereço da notícia. Mostrando então que o incêndio foi contido. Ricardo, só mostra pra gente aí. Tem alguma faixa bloqueada no trânsito? Será que tem algum desvio no trânsito nesse momento? Vamos mostrar como é que tá a situação no trânsito ali na L2 Sul. Olha só, porque tem viatura do corpo de bombeiros ali, ó. Tem viatura do corpo de bombeiros ali posicionada. Parabéns esses guerreiros aí, bombeiros, militar, aqui do Distrito Federal. Dá uma olhada. Só uma faixa liberada nesse trecho, nesse trecho aí da L2 Sul, próxima a 408, 409 Sul. Você vê então, você que vai passear por aí, você motorista, fique atento que apenas uma faixa está liberada. Deve causar, claro, um pequeno congestionamento até a liberação total da via. Mas agora é aguardar a perícia. Graças a Deus, graças a Deus a informação por enquanto. A gente tá aguardando novidades. É que não tem feridos, que não tem feridos. Tem até um rapaz de preto aí, a gente não sabe se é o proprietário do veículo ou não. Claro. E a gente tá mostrando aí o corpo de bombeiros agindo rapidamente. Vamos colocar novamente a imagem no ar? Enquanto o Ricardo tá ali movimentando, mostrando o carro completamente já com incêndio controlado. Eu quero mostrar a altura dessa chama. Isso foi agora, gente. Isso foi agora, ao vivo. Foi agora que aconteceu na hora do almoço. Vários telespectadores enviando mensagens no nosso WhatsApp. Olha só como esse carro, rapidamente, as chamas tomaram conta do veículo, como ele ficou destruído. Como ele ficou destruído, acabou tudo ali, né? Acabou tudo. Eu tô pedindo a minha produção pra tentar identificar aí. Tomara, Deus, que não tenhamos feridos. Mas a informação, por enquanto, é essa. Que não há ninguém ferido. O motorista tentou, inclusive, controlar as chamas ali na 409 Sul. E nesse momento, você que vai transitar por aí, na L2 Sul, fique atento. Você que sai da região ali, central, que vai pegar em direção a 16 Sul, né? O trânsito tá desviado, apenas uma faixa liberada. Então, a gente tá mostrando aí como esse carro, ele ficou acabado, né? Destruído. E ali atrás, o corpo de bombeiros, né? Que fizeram o trabalho, o trabalho rápido pra conter essas chamas. O motorista tá no local. Nosso Ricardo Lima trouxe a informação que ele tá no local. Tomara, Deus, que esteja bem. E tentou controlar ali a situação. A gente tá aguardando, a gente tá aguardando aí novidades. Veja novamente, veja novamente o que o pessoal mandou aqui pra Record. Isso foi agora, na hora do almoço, meio-dia, meio-dia e dez. Várias pessoas testemunharam o momento. Olha aí, ó. Olha aí. Pelo retrovisor, o momento que o carro tava lá completamente incendiado, pegando fogo. Veja a altura das chamas. Vamos ver essa imagem, um pouquinho mais aproximada. Dá uma olhada, ó. Aí o pessoal para com a caminhonete pra tentar ajudar. Deixa eu ver ali. É, não tinha muito mais o que fazer, não. Não tinha muito mais o que fazer ali, não. Claro que vai ter uma perícia agora pra identificar o que causou. Boa, Ricardo Lima, mostrando no interior do veículo. Olha aí, ó. É, gente. O fogo pegou completamente o carro. Infelizmente, infelizmente, o corpo de bombeiros agiu rápido pra conseguir conter as chamas. Fico agora pensando no trânsito aí, hein? Até a liberação da via. Até a liberação da via. Então a gente vai acompanhar, claro, trazer novidades ao longo da programação. Mas vamos acompanhar como é que vai ser a liberação da via. E mais uma vez, parabéns ao corpo de bombeiros. Os militares agiram muito rápido e conseguiram conter o fogo ali na 409 Sul. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo novidades e falando se a via for liberada logo também. Só um trecho ali aberto para a passagem dos carros, tá bom?